Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Olá, hoje é terça-feira, 6 de agosto. Começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade, destacando pra você. Ufla expande atendimento nutricional gratuito para crianças. Complexo de clínicas veterinárias do Unilavras será ponto de vacinação de cães e gatos contra a raiva. Vamos ver os destaques do esporte com Rafael Mendonça, além, é claro, da previsão do tempo para amanhã. Vem com a gente em mais uma edição que está no ar. O Departamento de Nutrição da UFLA Os pais ou responsáveis de crianças de 2 a 9 anos de idade que tenham algum tipo de encaminhamento para atendimento nutricional e que desejam que as crianças melhorem seus hábitos alimentares poderão ter acompanhamento gratuito. Para esse acompanhamento será realizada inicialmente uma visita domiciliar com o posterior retorno no Ambulatório de Especialidades. São atendimentos realizados por estudantes do curso de nutrição sob a supervisão da professora Jussiane de Abreu Ribeiro Pereira. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail jussiane.pereira.ufla.br Até a próxima sexta-feira, dia 9, o Complexo de Clínicas Veterinárias do Unilavras, localizado no bairro Água Limpa, será um ponto de vacinação de cães e gatos contra a raiva em Lavras. A ação teve início nesta terça-feira no estacionamento do campus. O horário de funcionamento será das 9 da manhã às 4 da tarde. A vacinação contra a raiva é essencial para garantir a saúde e segurança tanto dos animais quanto da comunidade. A raiva é uma doença grave e fatal que pode ser transmitida para humanos por meio de animais infectados. Por isso, é necessário manter a vacinação em dia. O Complexo de Clínicas Veterinárias do Unilavras está localizado na rua João Batista Resende, nº 67, no bairro Água Limpa. O Cruzeiro perdeu a chance de entrar no G4 do Brasileirão. Ontem, a equipe celeste foi derrotada pelo Fortaleza e agora já pensa no clássico de sábado à noite contra o Atlético no Mineirão. Aliás, com transmissão aqui, hein? Pelo Lavras TV. Está na hora do Giro do Esporte. Vamos saber o que tem para nos contar Rafael Mendonça. Fala, Júnior! Um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Chegando com as informações do esporte nesta terça-feira, destacando as Olimpíadas. Hoje, pelo menos até o momento, não tivemos medalhas para o Brasil, mas alguns resultados importantes. A seleção feminina de vôlei avançou à semifinal a bater a República Dominicana por 3-7 a 0 e vai jogar contra os Estados Unidos na próxima quinta-feira pela semifinal. Se o Brasil vencer, já garante ao menos a medalha de prata. No masculino, o Brasil saiu para os Estados Unidos, perdeu por 3-7 a 1 e é a primeira vez desde Sydney, em 2000, que o vôlei masculino não chega à semifinal nas Olimpíadas. Dora Villela acabou terminando na quarta posição na disputa do Skate Park, bateu na trave, pensando ali na busca por uma medalha. Tati Weston Webb, no surf feminino, avançou às semifinais e o Brasil vai colhendo alguns resultados interessantes, pensando em medalhas. Vamos agora falar sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem tivemos o encerramento da rodada 21, com a derrota do Cruzeiro em Cariacica para o Fortaleza por 2 a 1. O Cruzeiro não conseguiu uma boa atuação, apesar de um primeiro tempo até envolvente, mas o Fortaleza foi para os vestiários vencendo o jogo. Saiu na frente com o Breno Lopes, o Cruzeiro ainda conseguiu o gol de empate com o Matheus Henrique, mas no finalzinho do primeiro tempo, aos 42 minutos, o Renato Kaiser fez o 2 a 1, que fez com que o Leão do Psy fosse para os vestiários com a vantagem. Na volta para o segundo tempo, o Cruzeiro caiu bastante de produção, não conseguiu levar perigo à meta do goleiro João Ricardo, e o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda administrou a vantagem, conquistou 3 pontos importantes. Com isso, o Cruzeiro perde a possibilidade de entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, permanece com 35 pontos na 5ª posição, o Fortaleza foi a 39, é 3º colocado, 4 pontos a menos que o líder Botafogo, e lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos que o Botafogo. Então, agora, ao Cruzeiro é bola para frente, pensar no clássico do próximo sábado contra o Atlético no Mineirão. Quase 40 mil ingressos já foram vendidos em apenas um dia de vendas para esse jogo de sábado. Agora, a chave também vira para a Copa do Brasil. Hoje teremos a abertura dos jogos de volta das oitavas de final, o Vasco encara o Atlético Goianiense, o jogo da ida ficou 1 a 1, e amanhã teremos a sequência das partidas de volta. Inclusive, o Atlético joga 7 da noite contra o CRB na Arena MRV, cerca de 25 mil ingressos foram vendidos, fica a expectativa por uma melhora do Atlético, também pela formação titular, se vai acontecer algum tipo de mudança. E o Davidson, mais novo contratado do Galo, já está em Belo Horizonte. O Galo busca inscrever o jogador até a próxima sexta-feira para tê-lo tanto no Clássico quanto na Libertadores semana que vem contra o San Lorenzo. Essas as informações do esporte nesta terça-feira. Eu volto com você, Júlio Anguradi. E vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o dia em Lavras será de sol, com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 15 com máxima de 28 graus. Ventos a 6 km por hora, com a umidade do ar chegando a casa dos 33%. O Jornal da Cidade está terminando. Curta e comente nossos conteúdos nas redes sociais. E claro, compartilhe. Se está nos assistindo pelo YouTube, se inscreva também em nosso canal, ativando o sininho das notificações para ficar por dentro de toda a programação. Sugestões de reportagens podem ser enviadas pelo nosso WhatsApp 359-9845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho